Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá? Hoje nós teremos aula de ciências. Aula de ciências sobre as plantas, tá bom? Vamos lá? Antes da gente começar, eu vou para um cantinho tranquilo, pegue o material de vocês, um livro, certo? Para a gente poder ficar mais fácil para a gente aprender, tá bom? Vamos fazer uma oração também para agradecer pelo dia de hoje. Juntar as mãozinhas, fechar os olhos e vamos agradecer. Querido Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma tarde que estamos aqui, Pai, reunidos para aprender cada vez mais, Pai. Obrigada por permitir isso, mesmo que de forma remota. Abençoa cada um de nós, as nossas famílias, a nossa escola. Abençoa os nossos coleguinhas. Nunca deixe faltar, Pai, o alimento, Pai, na nossa mesa. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Plantas. Hoje a gente vai estudar sobre as plantas. Por isso que eu te botar esse jarrinho com essas flores aqui, bem bonitas. Para mostrar o que a gente vai estudar hoje, tá certo? Quando a gente começa o assunto, tem aqui uma troca de ideias, certo? É como se fosse um textinho para a gente interpretar um pouquinho sobre o que seria as plantas. O texto a seguir é um relato dos Tikuna. É um povo indígena da região amazônica. Tem um texto que fala assim. Tem árvores verde, escuro e verde claro. Tem árvores amarelas, vermelhas e brancas, quando dão flor. A floresta parece um mapa com muitas linhas e cores. Mas não é para ser recortado. Uma árvore é diferente da outra. E cada árvore tem sua importância, seu valor. Essa variedade é a que faz a floresta tão rica. A floresta mais rica que a gente tem é a floresta amazônica, certo? Uma das. Vamos lá. Número 1. O que o povo Tikuna descreve no texto? Preste atenção no que é que eles falam sobre essa região aqui. Onde eles vivem. Observem no texto e respondam. 2. De acordo com o texto, o que dá o colorido às árvores? O que será que dá um colorido bonito, vivo às árvores? Que deixa tudo mais animado. 3. Além da variedade de árvores, o que mais existe em uma floresta? Além das árvores, que outros tipos de seres vivos a gente pode encontrar lá? Ou seres não vivos também. Que a gente estudou na aula passada, certo? Pensem e respondam, tá bom? Vamos passar para a página 17. Conhecendo as plantas. Aí tem o planeta Terra, que é o planeta que nós vivemos. E tem vários locais. Aqui tem um ambiente mais deserto, seco. Tem um ambiente mais aquático, umas plantas perto de um lago. E aqui também tem nas cidades, no campo, certo? Assim como os animais, as plantas também têm um ciclo de vida. Lembra que a gente viu? Que a gente nasce, cresce, envelhece, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre? Assim, as plantas ocorrem também. Só que, de outra forma. Aqui vocês podem ver, é o processo de germinação. Que vocês podem também fazer em casa. Como a gente tentou fazer na escola e como teve essa situação do Covid-19, a gente não teve como continuar. Mas aí vocês podem pegar em casa e fazer. Para vocês verem o processo do ciclo de vida da planta. Vocês podem pegar um feijão, planta. Aí ele vai começar a germinar. É o processo de germinação. Aqui, tem um feijãozinho plantado. Ele vai começar a germinar. Aí vai crescendo. Mas para ele poder crescer, ele tem que ter aqueles elementos não vivos para que favoreçam o desenvolvimento e o crescimento da planta. Que são quais? A água, a terra, a luz solar, certo? Tudo isso favorece com que a planta cresça. O que a planta tira da terra é o que? Escreça os nutrientes para poder crescer. Também a água ajuda a molhar a terra e ela ficar bem nutrida. O sol também com os raios ultravioletas. Tudo isso favorece para a planta. O pezinho de feijão aqui, ó. Cresceu. A germinação do pé de feijão, certo? Faça em casa. Quando o pezinho de feijão de vocês estiver bem grande, vocês tiram uma foto dele grande para a tia. Tá bom? E posta no privado. Passando para a página 18. Para crescer e se desenvolver, as plantas precisam de energia, certo? Que vem de onde? Vem do alimento. Mas as plantas têm boca para poder comer? Não. Elas se alimentam de outra forma. As plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento, que é chamado de fotossíntese. Aí tem aqui, ó. O que seria a fotossíntese? É o processo pelo qual as plantas passam, que elas utilizam a luz solar, um gás presente no ar, que é o gás carbônico, e a água para produzir os alimentos que ela necessita. Tudo isso dentro dela mesma, dentro da planta, certo? Além de criar, além de tirar da terra os nutrientes, certo? Para ela crescer. E com relação à respiração, tinha que ter uma correção para fazer, que no livro de vocês está errado. Na página 18, no livro de ciências, a respiração aqui, que está falando, é a respiração que nós seres humanos fazemos. Que é como? A gente, ó, respira oxigênio e libera gás carbônico. E as plantas, elas não absorvem o gás oxigênio. Senão, como é que a gente iria respirar? Elas absorvem o que a gente coloca para fora, que é o gás carbônico. Aí dentro delas, através do processo, ela transforma e libera oxigênio para nós seres humanos podermos respirar, certo? Então, esse processo que está explicando aqui no livro de vocês, não é a respiração das plantas. É a respiração dos seres humanos, certo? Os seres humanos, os animais, tá bom? As plantas fazem o processo contrário. Elas absorvem o gás carbônico e transformam em oxigênio. Por isso que a tia falou na outra aula que quanto mais plantas, quanto mais árvores tiver numa cidade, mais ar puro nós temos. Porque os carros poluem as cidades. Então, as árvores pegam aquele ar sujo e transformam num ar limpo. Certo? Quando as plantas ficam muitos dias sem água ou sem luz, elas podem ficar murchas e morrer. Foi o que a tia falou. Elas precisam ficar e receber todos esses nutrientes que tem na terra, que tem na água e que tem na luz solar. Certo? Por isso que a gente não pode criar uma planta dentro de casa porque ela ia tirar o oxigênio que a gente respira e outra. Como é que ela ia levar sol? A gente, às vezes, e a gente também não pode esquecer de aguar as plantinhas porque senão elas não crescem e não ficam bonitas. Tá bom? Não se desenvolve. Vamos lá para a atividade. Questão 1. Explique qual é a importância dos seguintes fatores do ambiente para as plantas. A luz do sol, ela serve para quê? Para as plantas. Elas fornecem o quê? A luz do sol. Bem, a água. Para que a água serve? Qual foi o processo que a tia disse que a planta precisa de água? Observe. Questão 2. Desembaralhe as leitas e descubra o nome do processo realizado pelas plantas e em que elas usam água. Um gás presente no ar e a luz do sol para produzir seu próprio alimento. Certo? Observe aí. Desembaralhe as letrinhas e forma a palavra. Tá bom? Vamos passar para a página 19. Questão 3. Para que a semente germine e a planta se desenvolva são necessárias algumas condições. Faça um desenho que represente essas condições. Vocês vão desenhar para que a germinação aconteça. Como é que a germinação acontece? Essas plantas precisam de quê? As sementes precisam de quê? Vocês vão e colocam. Essa experiência aqui vocês não precisam fazer a não ser que vocês queiram. Certo? Mas a tia não vai pedir não. Vamos lá para a página 21. As partes da planta. As plantas. Aqui tem um exemplo da planta mas a raiz dela está aqui dentro. Certo? Mas aqui no livro de vocês tem uma imagem da planta completa. Até da raiz que está dentro da terra. Ela fica dentro. A raiz serve de quê? Serve de sustentação para a planta. Além de retirar da terra os sais minerais, a água e os nutrientes para que a planta precise para poder crescer. Certo? A raiz. Aí vamos subindo. O caule. O caule faz com que sustente o quê? Sustente as flores, as folhas, os galhos e os frutos. Certo? Para que a planta fique de pé. No caso a árvore, né? Aqui é a árvore mas tem outros tipos de plantas. Que é esse aqui. Tem caules que são mais fininhas tem caules que são mais grossos. Os frutos. Os frutos servem para quê? Os frutos servem para proteger as sementes. As sementes não ficam dentro. Quando a gente vai comer uma maçã? As sementes estão lá dentro da maçã. Na laranja, as sementes estão dentro. As sementes estão sempre protegidas por quê? Pelo fruto. As folhas. Elas absorvem a luz solar e realizam o quê? A fotossíntese. E as flores? Elas são responsáveis pelas formações dos frutos e das sementes. Certo? Tem algumas plantas que a partir... Tem algumas árvores que a partir das flores é que vem o fruto e que vem as sementes que estão dentro daquele fruto. Certo? Nem todas as plantas, porém, apresentam raízes. Caules, folhas, flores, frutos e sementes. As samambaias, que é esse exemplo que tem aqui, ela tem raízes, caules e folhas, mas não desenvolvem flores, frutos e sementes. Nem todas as plantas vão ter todas as partes. Certo? Esse daqui é uma flor. É um pé de rosas. Mas ela não vai dar fruto. É só uma plantinha que vai nascer só o quê? Flores. Então ela vai ter raiz, vai ter caule, vai ter folhas e vai ter flores, mas não frutos. Certo? E tem algumas plantas que não tem nem flores e nem frutos. Certo? E consequentemente não tem as sementes. Elas se reproduzem por meio de esporos. Eu não sei se você já virou essa samambai, mas ela tem uns porozinhos nas próprias folhas. Certo? É através dali que podem se formar ou que vai se formar uma outra planta. Tá bom? Passando para a página 22. Existem plantas como os pinheiros que não produzem frutos, apenas sementes. Como assim, tia? É, a semente do pinheiro é conhecida como pinhão. É consumida por animais e muito usada na culinária da região sul do Brasil. Sabiam disso? É. Tem aqui a foto, ó. Uma árvore bem grande, mas que não tem frutos, mas tem as sementes. Certo? Pinheiro do Paraná. Isso, os sementes pinhões. Aqui, ó, tá a foto das sementes. Tá vendo? Que já está nas folhas. Aqui tem uma curiosidade, ó. Algumas plantas são alimentos importantes que não devem faltar em nossas refeições. As frutas, as verduras, os legumes. Por exemplo, são fontes de energia, vitaminas, águas e sais minerais. Elas regulam o funcionamento do nosso organismo, nos protegendo contra doenças, aumentando a nossa imunidade para que a gente não fique doente. Então, nós podemos alimentar, nos alimentar de diferentes partes das plantas. Observe. As raízes, tem a mandioca. Aqui as folhas, tem o alface. Aqui, caules, ó. Batata inglesa. Quem não gosta de uma batatinha? É um purê feito com batatinha. Hum, delícia, hein? Que a mamãe faz. Flores. Couve-flor. É uma flor, mas ela é comestível. Sementes. Tem o feijão, tem a ervilha, tem o milho, certo? E os frutos? Aqui tem a goiaba, mas tem a maçã, tem a pera, tem o abacate. Tem N frutas. Todos esses aqui, eles nos ajudam pra gente ter uma alta imunidade. Por isso que a gente não pode deixar de comer frutas e legumes. Pra gente ter saúde. Se alimentem bem, viu, crianças? Pra vocês ficarem com a saúde. Ó, nota 10. As páginas 23 e as páginas 24 são atividades que vocês vão realizar em casa, certo? juntamente com a folhinha que vai essa semana. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês, viu? E um outro final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.